Pega os mial que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os mial, anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os mial, esse cão é cria minha, derruba do teado o gato que faz casinha Pega os mial, anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os mial